Estamos aqui em Curitiba. Agora a gente vai no Hospital do Câncer visitar as crianças lá, que as pessoas necessitam bastante de carinho, de conversa, de atenção. E a gente vai fazer um pouquinho desse papel comunitário que todo mundo precisa aí. Valeu! Falou o nome do mais bonito, viu, né? Tá doidona, galera. Ela saca a rua com as amigas de salto alto maquinada Bota seu melhor bichinho Chama até seu avião, quer ver, ó. Ai, 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 oi, oi, oi Ai, 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 oi, oi E o tempo vai passando Ela começa a se exigir TIGIGA 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 CHOW TIGIGA 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 Oxicha não ouvido da amiga, eu quero aquele ali Ei, isso não! Ei, isso hein! Amiga, fica brava e fala que hoje não dá Você tá muito beba e eu vou ter que te aguentar Tá doidona, tá chafada, vai carregada pra casa Se joga a carne no chão, fica toda desarrombada A coda cheia de roxo e a roupa tá rascada Raio na bebedeira e a droga ficou falada Tatarada, tatarada, tatarada Rebola o piso do olho e faz cara de sapata Tatarada, tatarada, tatarada Não é que assim o Marcos perguntou Ela diz, ô empolgada Mais ou menos Tá ótimo É que nós, a gente fala assim, ó A gente olha nós três e fala assim, ó Você tá fazendo o show Nós não canta bem E nós não é bonito Então tem que fazer graça pro povo livre É, 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 é A gente dança, rebola, cai no chão, pula, desse jeito Isso, é verdade É, 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 é É, 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 é Canta bem, sim, canta bem É, 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 é Mais ou menos Obrigado Eu tava pensando aqui na nossa proposta de trabalho que é parecida, né A gente tem muita dificuldade por ser quase 100% SUS Então a gente admira e não quer esse trabalho de ser árduo contínuo pra chegar no sucesso Às vezes o pessoal olha só pro sucesso e esquece todo esse trabalho que você falou, né É, mais ou menos É, mais ou menos A gente, a grande dificuldade durante a aula A gente tem esses problemas Vai falar pra dar uma guerra, vai nascer o cabelo por causa Eu quero reforçar a instituição a partir desse dia de vocês Portas abertas pra vocês virem visitar Brincar com os pacientes, com os acompanhantes, com os colaboradores Tchau Tchau Tchau